Eu quero saber se você fez aquele trabalho que eu lhe pedi sobre a Índia. Lógico que eu fiz. E música? Música? É, lógico. Música? Música. Índia? Música? Sabe uma música da Índia? Lógico. Agora é a minha parte de música. Toca a som da caixa de Maribor. Cara, não me falta. Pinde seus cabelos nos ombros caindo Negros como a noite e que não tem no ar Seus lábios te roxas para mim sorrindo E a doce e me quis e desiste o ólea Índia na pele linda, na roupa pequena Eu quero beijar Música? Índia, cantando-me Vai, aproveita e sai, pá Senta lá, zera lá pro senhor Tá? É o trabalho que eu pedi sobre a Índia Eu tô falando sobre a Índia É o país que fica localizado na Ásia Tá? Não é essa palhaçada